Você não vai me assustar não, né? Amém! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje o evento do dia, aliás, da noite, é uma pré-estreia, estamos chegando aqui no evento temático do Cinemark, que é Exorcismo Sagrado, é o nome do filme, não sei muito ainda o que esperar, vamos ver, vou documentar para vocês, depois dizer o que eu achei, se vocês gostarem aí do conteúdo, já curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, beleza? Dá uma força e vamos lá, vamos embora! E aí galera, estamos chegando na pré-estreia aí, ó, Exorcismo Sagrado, vamos ver o que a gente pode esperar Galera, olha como isso aqui está tematizado, tem até uma freira aqui na entrada, olha isso, Jesus! Você não vai me assustar não, né? Amém! Meu Deus! É aqui, né? Sala 7! Aí galera, não pode entrar filmando, então agora vamos entrar na sala, na saída, eu converso aqui, vamos ver o que deu, né? Vamos lá! Gente, saindo agora aqui da sessão Exorcismo Sagrado, olha, interessante! Aí gente, aí ó, você sai do fundo de terror, está vazio, né? O shopping vazio, você fica com aquele leve receio, um leve medo, né? Faz parte! Minhas primeiras impressões surpreenderam um pouco, o começo do filme, ele, você pensa que realmente vai ser algo como Exorcista foi, né? Aliás, uma imitação, como já tantos outros filmes tentaram fazer, aliás, até a possessão inicial do padre, que isso também não é spoiler, está aí na sinopse básica do filme, né? E aí a partir disso, você tem um salto temporal de 18 anos, também está na sinopse, e aí o roteiro, ele começa a intrigar, começam a acontecer algumas coisas assim, que surpreende, me surpreendeu um pouco, eu gostei bastante da forma como ele, no desenrolar do filme, e principalmente o clímax pra mim foi muito legal, eu estava na sala querendo pegar mais pipoca, não fui pegar porque eu estava preso com os acontecimentos do filme, e isso é muito bom pra mim, isso é um saldo muito positivo, eu acho que a forma como o filme acaba é que não me agradou muito, não vou, enfim, obviamente pra não dar spoilers, mas eu acho que eles poderiam ter mudado um pouco, não sei se talvez tenham feito pensando em uma sequência, também nem sei como dar uma sequência exata com isso, mas o final, a sensação meio de claustrofobia, foi muito bem pensado, eu acho que o que fizeram de colocar o final naquele lugar, foi uma tacada de gênio, por isso eu fico tão triste deles terem tomado essa decisão final do filme, que é bem finalzinho mesmo, que realmente me deixou chateado, porque se não fosse isso, nossa, pra mim o filme seria nota 10, 10 mesmo, porque... 10 não, vai, uma nota 8 assim, que seja, e por causa desse deslize, pra resolver a situação do roteiro, eu daria aí uma nota, acho que uma nota 6,5, que é um filme bom ainda, eu acho que dava pra saber mais ou menos o que o demônio faria ali, mas eu acho que eles poderiam ter tomado um outro caminho, enfim, então, consideração final, primeiro, parabéns a Cinemark, porque o evento foi muito legal, eu espero que vocês tenham gostado aí, não deu, realmente, eles têm medo de vazar, porque o filme estreia agora nessa quinta-feira, né, então eles não permitem que se filme na sala, e coisa e tal, que eu queria pegar alguma reação minha também, durante os sustos ali e tal, mas parabéns a Cinemark, é muito legal, a experiência foi muito bacana, parecia uma noite do terror, assim, do antigo play center, né, e quanto ao filme, nota 6,5, eu acho que vale a pena ver sim, recomendo, é legal, é bacana, é um filme de terror aí, de esorcismo pra quem gosta, é um prato cheio, beleza? gente, então é isso, não, se vocês gostarem do filme depois, comentem, beleza? e se inscrevam, compartilhem esse vídeo, beleza? e até a próxima, valeu!